Previsão do tempo para este sábado em algumas regiões aqui da Paraíba. Por hoje é só, o Jornal da Correio termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Recó, as notícias do Brasil e do mundo. Aproveite bem o seu fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, na hora do jantar. Uma boa noite pra você. Jornal da Correio. Oferecimento Armazém Paraíba. A melhor semana do Brasil é no Armazém Paraíba.